Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brasolim deste Insta aqui. E este é o Joãozinho. E, galera, é o seguinte... Hoje eu e o Joãozinho viemos tirar algumas dúvidas de vocês. Algumas perguntitas que tu teme. Exato. Porque é o que eu sempre falo, tem que seguir no Insta pra conseguir acompanhar. Eu fiz as perguntas lá no Insta, então se não segue no Insta, não conseguiu fazer perguntas. Não tá nem participando do vídeo, bro. Exato. E também às vezes nem sabe do que tá rolando. Exato. Tem várias perguntinhas legais, eu coloquei lá um story pedindo perguntas sobre a gente, que a gente vai responder e tá todo mundo cheio de dúvidas. E a gente vai deixar tudo claro. A primeira pergunta veio de um fã-clube. Carol Brasolim, olha. Tô emocionada. Por que você tá tanto com o Joãozinho? Porque a gente tá gravando o tempo inteiro, aí a gente sai juntos, a gente gosta das mesmas coisas e, consequentemente, a gente virou amigos. Exatamente. E tudo que a gente faz, a gente acaba fazendo juntos. E se não faz junto, você encontra. Exatamente. Tipo, quando a gente não... Ah, eu vou no tal lugar. Aí quando chega lá, quem tá, você tá lá. Mas a gente até conversa, fala, vai então, lugar, boa, acabou. É isso, aí a gente acaba dando junto todo o tempo. Tá resolvido? Tá resolvido o problema. Tá resolvido? Paola Guimarães. Boatos que você e o Joãozinho ficam fazendo videochamada toda hora. Confere? Não. Não, confere. Saiu numa pergunta do Gregory pra mim e eu ainda bati, eu falei, não, não, não. Eu vi isso e eu, mano, o que que aconteceu? Foi uma ou duas vezes. Uma saiu em um vídeo. É. Isso. Que eu tava no sul e a gente tava resolvendo alguma coisa, conversando sobre alguma coisa do apê dos youtubers e aí ele me ligou e a gente tava conversando tipo meio que todo mundo. Isso. E aí apareceu a minha, a minha, a minha cara lá. Foi isso. Não, mas teve mais vezes, mas foi tipo, tá, ou vamos resolver, vamos. Poucas vezes. Aí liga, ponto. Ponto. Nem cinco. Nunca? Não. Umas três. É, umas três. Aí tipo, as pessoas tão falando diariamente. É, tipo, ai eu acordo, mandei um caralho. Face time. Não. Igor Rocha. Quantos anos vocês têm? Eu tenho 21. Eu tenho 26. E a gente tem cara de novinho assim, angelicais. Bem nele. A minha cara parece ter 15. Mas eu sou idosa. Dosa. Eu sou idosa. Nuggets da Nanda. Tá bom. Tá bom. Qual foi o primeiro fã clube de vocês dois e o que vocês acharam quando viram? Eu não lembro o primeiro. Eu não lembro o nome. Mas eu lembro que a minha razão foi muito engraçada porque começou a me marcar em várias coisas. Aí eu mandei pra ti, né? Era um fã clube que até brigava com o Zo. Me mandou na hora. Aí eu mandei e falei, mano, olha isso. Você tá entendendo o que tá acontecendo? Porque assim... Acho que foi perto da festa da Viih Tube ali. É. A gente comprou o pijama igual. É. E eles já criaram o primeiro. Acho que foi tipo, dois dias depois por aí. Mas assim, que no início a gente era muito hateado. A gente não podia ser amigos. É. Que absurdo a gente ser amigos. Pode ser amigos. Porque também a gente, oi, o pessoal tá casado, casaram. Exato. Aí foi mudando. Aí tinha um pouco de hater, um pouco de galera shippando, enfim, e gostando da amizade. E aí agora, parece que... Tem que ter um monte de fã clube. Tipo, agora foi aceito o negócio. Tipo, beleza. Porque realmente no início, nossa, eu fiquei mal. Fiquei mal, real, porque... Meu Deus. Tá muita coisa desnecessária, tipo... Não, e era eu com 300 pessoas e com o Joãozinho. Eu falava, gente, quem me dera toda essa galera pra mim. Tava sofrendo de muitos lados. Nossa, muito, muito, muitos lados. Mas enfim, é isso. Tá tudo resolvido. Jana Monteiro. O que vocês mais gostam um no outro que faz ficarem tão juntos? Ah, eu não sei. Eu odeio a Karol. Ah, eu não sei. Tô junto aqui pra gravar também. Pra gravar vídeo só mesmo. Eu acho que pra mim é tipo uma parceria. Sim. E porque o Joãozinho é bem feliz também. E eu sou feliz. O Joãozinho é bem feliz. Não, é que é sério. A gente é muito falecido nisso. Porque tipo, de... Ah, não deu certo, azar. Vamos fazer outra coisa. Tá tudo bem. Tipo, positivo, sabe? A gente consegue levar as coisas da vida bem tranquila, assim. Exato. Tipo, boa. E não só nesse meio, mas na vida inteira. Até o rolê, tipo. É, as pessoas são muito negativas. E aí, nisso a gente tipo... Por isso que a gente dá bem. Ah, tá. Deu erro. Ah, azar. Ah, é vida que segue. É nóis. Fechou. E em trabalho também a gente tem um pique bom também junto. É verdade. A gente grava muito rápido. Gosta de gravar. Isso é muito bom. Então é basicamente isso, eu acho. GGuilherme01. Qual foi o momento mais engraçado de vocês dois juntos? Eu vou deixar ela responder porque eu já pensei. Não, não sei. Calma. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar. Não, fala o seu primeiro. Fala o seu primeiro que eu vou tentar. O Dilcinho. O Dilcinho foi muito bom. Nossa, certo. Um dia a gente tava... A gente saiu. E aí, eu não sei porque que a gente entrou na pira de dizer que eu, ele e o Vilhena éramos o Dilcinho. Não, é porque tava tocando muito pagode no dia. E aí tava tocando várias músicas do Dilcinho, tipo uma, a outra. E a gente sempre reparava. Aí eu falei, mano, se você é o Dilcinho. Aí o Vilhena é o meu também. Aí eu falei, não, então você vai ser o Sim. Aí eu vou ser o... Não, você era o Sim. É, eu era o Sim. Dilcinho. Ele era o Inô, eu era o Dil. Meu, e a gente ria tanto. É muito confuso. Tipo, ninguém nunca vai entender isso. Nem eu entendo hoje o quanto a gente dava risada. Não, muito. A gente ria muito, muito, muito. Não, mas aquele dia foi tudo muito engraçado. É. A outra coisa que eu pensei foi daquele dia também. Não, não posso falar. É. De café. É. A gente foi... É isso, papai. Coisas da vida. De o Sim. A gente passou stories. É muito bom, sério. Ele passou stories. De o Sim ou... E toda vez que a gente se encontra agora que o Vilhena tá junto, a gente se olha... De o Sim ou... Vem cá, vem cá. Sempre. Mas é isso, gente. Coisas de idiota. Maria Ferreira, vocês têm quanto de altura? Eu tenho 1,70. Tem 1,56. Mano, 1,56 é altinha. Juro. Eu de tênis, eu ferro com 1,74. Tipo, normal assim. Não, então. Por isso que eu uso aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui o que eu uso. Quebrada mesmo. Cada um com a sua botinha. Não, olha essa. Essa? Tem, ó. O saltão. É o maior saltão. Ai meu Deus, ferrou. O tênis que eu trouxe hoje, ele é sem salto. Os que eu tava usando antes era com salto, então eu conseguia manter. Se tu quiser, eu te prezo um salto. Quer dizer que eu tenho 1,74 de pé quebrado. Ih, eu tenho 1,56 sempre. Todo dia? Todo dia. Jennifer Bianca, você vai ir junto com o Joãozinho para os Estados Unidos? Observação, não sei se é pra esse lugar que ele vai ir. Ele vai. E a gente vai. Quatro dias de diferença. Eu vou dia 18 e você vai dia 22. É, eu vou dia 22 porque eu tenho um evento na segunda-feira. Eu vou. Mas a gente vai pra Orlando e vai ficar juntos lá. Vocês conversam com o seu ex e com o ex do outro? Calma aí, se eu converso com a minha ex, você com o seu ex. É, se eu converso com o meu ex. Se eu converso com o meu ex e com a tua ex. E se tu converso com a tua ex e o meu ex. Tá, entendi. Eu não converso mais com a minha ex. Mas, tipo assim, a gente terminou de boa. A gente conversava normal. Se a gente não conversa, eu não tenho o que conversar mais. Então, né? Não, tipo, não tenho o que conversar. Só isso. Mas, tipo, ok. Com o Carlos, também não converso com o Carlos. Não, não. Não, não. Aquela... Aquela machucada. Eu vou pensando. Não, então eu não converso com nenhum dos dois. Eu não converso com nenhum dos dois também. Eu e o Carlos, a gente conversou logo que terminou. A gente tentou manter uma amizade e não rolou. Com a Luísa, eu muito pouco troquei ideia na vida. Mas eu nunca, tipo, conversei assim. Não, e eu e ela, a gente nem tentou manter a amizade. A gente terminou na paz. Aí viramos amigos, tipo, normal. A gente conversava, conversava. Mas, tipo, não sabe? Ela mora longe. Os rolês que a Luísa faz é totalmente diferente do nosso. Então, mano, eu nunca encontrei em rolê. Não, desde quando eu terminei. Já fazem dois meses. Eu nunca vi a Luísa, sabe? Nunca mais vi ela. Então, por isso. Mas, tipo, super de boa. Se eu trombar ela, a gente é brother. É isso aí. E a pergunta mais pedida, sério. Eu acho que é, tipo, de mil, teve 993. As que sobraram foram essas. As que sobraram era essa. Vocês estão namorando? Quer dizer, vocês estão juntos? Namorando. Namorando? A gente tá juntos. Namorando, a gente tá namorando. Juntos é Shallow Now. E a gente vai assumir nesse vídeo, zoeira. Galera, eu vou falar real, zona. A gente nunca ficou. É verdade. Real. É real oficial. Eu juro pra minha mãe, pra minha vida. É feio jurar assim, né? Mas é real. Não, mas é real. Quando é um negócio que eu realmente tenho certeza que não aconteceu, eu posso jurar. E é isso. A gente é amiga, a gente tá junto o tempo inteiro, entendeu? Aí o pessoal fica nesse chip, não sei o que. Ai, tão namorando, tão casado, tem três filhos, um cachorro. Então. Mas é isso. A gente tá viajando agora, inclusive, pra nossa aula de mel. Foi ontem. A gente não explicou nada. É, a gente não explicou nada. Foi uma coisa mais família. Mais aos poucos que a gente vai... Foi uma coisa mais família, assim. Então foi mais uma coisa mais tranquila. Bom, respondemos as perguntas. E... Voltamos com um extra. Um extra. Um extrazinho. Um PPP. Pego, penso ou passo. Um nome pra escolher, um pra pegar, um pra passar? Pego, penso ou passo. O pior é que eu não pensei em ninguém. Quer começar você? Não. Eu não tenho criatividade. É melhor você começar. Porque o canal é seu. A galera quer ver, entendeu? Você falando. Pego, penso ou passo. Bibi Tato. Já que nós estamos no queijo dela. Maria Aventure. Certo. Ou Lea Azevedo. Certo. Ó. Ou não, né? Vou passar a Maria. Que ela e o Greg gritando de casinho. Não. Elas estão. Tá todo mundo sabendo disso. Eu acho. Eu acho. Mano, porque, pô, tá a internet inteira falando disso. Vou pensar na Bibi. E pega a Letícia. Kevinho. Túlio Rocha. John Vlogs. Eu passo o John por motivos óbvios. Penso no Túlio e pego o Kevinho. O meu foi mais fácil. Não. Não. Você tá bem louco. Enfim, galerinha. Foi só uma estrinha. Foi só uma estrinha. Pra gente fazer, né? O canal ficar ainda mais imperativo. E é isso. Espero que a gente tenha respondido as perguntas de vocês. As curiosidades. Se tiverem mais curiosidades, pode deixar nos comentários. Que a gente responde, faz outro vídeo. Vai respondendo aos poucos. Segue no Insta, que lá a gente sempre tá tirando essas dúvidas. Principalmente sobre isso. E é isso, meus amores. Mojinho. Passeada. Quem ficou até o final comenta hashtag PPP. PPP. Que eu vou deixar o coraçãozinho pra todo. Jorol. Ah, é verdade. Pera aí. Qual os nossos chips? Jorol. Tem vários. Tem Carolzinho. 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 Jorol. É que o Jorol é o mais óbvio, né? Acho que o Jorol. É. O Jorol, esse aí é. Tem só Jorol. O Jorol. Casais, Magreg. Casais, Magreg. O Jorol. É, o Jorol tá... Carolzinho. É o Jorol. É o Jorol. É o Jorol. É o Jorol. Mas o Jorol é legal. Foi bem criativo. É isso, rapaziada. Jorol. Jorol é o mais bonitinho. Enfim, comentem hashtag Jorol. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo que comentar. Beijos, meus amores. Amo vocês.